E aí galera, beleza? Hoje eu vou estar passando uma dica de como você usar o metrônomo, tá? O que é o metrônomo? O metrônomo é um aparelhinho ou um programinha que você abaixa pra colocar no seu PC aí Que ele vai marcar o tempo Tá, 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 tá Tipo, vamos dividir em quatro Tá, 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 tá Mas ele vai ser, ele vai ditar o tempo pra você Então, o que eu venho sempre falando, gente Vamos estudar em cima do metrônomo e tal Então aí me pediram pra passar essa dica, tá? Então uma coisa simples, mas que vai ser útil pra sua vida toda Eu estudo até hoje com o metrônomo Eu falo pro pessoal que eu dou aula e estudar Então eu vou passar uns exemplos aqui, tanto no pisicato Como no slap Certo? Então prestem bem atenção Eu vou soltar o metrônomo aqui, ele tá em 80, tá? Bem lento Aí depois vocês vão estar podendo abaixar o metrônomo Eu vou colocar no link desse vídeo aqui Aí embaixo, aí na descrição Um link pra vocês baixarem o metrônomo que eu uso No computador, ele é levinho e me ajuda muito, tá? Vamos lá então, ó Então o metrônomo é isso, ó Ele te marca o tempo Ó 2, 3, 4 Então a gente vai fazer os exercícios de pisicato Por exemplo 1, 2 Tem que bater em cima Agora você vai fazer a divisão de compasso Você vai bater duas Você vai dar duas notas Duas batidas na nota Enquanto tá dando uma batida aqui no metrônico Vai ficar Tá, 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 tá Aí você vai poder fazer três Tá, 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 tá 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Sempre a primeira nota na cabeça do metrônomo, tá? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Quanto mais batida Você vai fazendo Mas vai acelerando aqui a sua mão, certo? Aí tipo Se você quiser fazer mais batidas Se você quiser fazer seis, oito batidas Você diminui o metrônomo um pouco Você põe 60, 40 Tá, pra ficar mais confortável Pra depois você ir aumentando, tá? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E por aí vai, tá? Então esse é o negócio Se você fizer Você vai se educar Parte de andamento, né? De música e tal E você não vai sair fora Você, né? É... Pra baterista Se usa demais, demais, demais De exercir bateria E de instrumento também De cordas também, tá? E o contrabaixo Como instrumento também percussivo Instrumento melódico e tal Que nós já vim falando Ele você vai usar bastante E no slap agora O slap você vai fazer Tipo, você vai fazer o thumb só Você vai fazer a mesma coisa Agora se você vai fazer a puxada do pop O thumb e o pop Você vai dividir em dois Igual a gente dividiu aqui no piscicato Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois O thumb, o thumb Na cabeça do metrônomo, tá? Agora você vai fazer dois no thumb E por aí você vai aumentando Você vai fazendo... Então, essa foi a dica, tá? O metrônomo é uma coisa essencial Ele tá rodando Então, você vai fazer o seu groove Em cima do metrônomo Um, dois, três, quatro Beleza, galera? Espero ter esclarecido as dúvidas, tá? Aí, conforme você vai pegando Você vai aumentando 80, 85, 90, 95 Beleza? Então, qualquer dúvida Entre em contato Valeu Um abração Tchau, tchau Até mais Fui